É o seguinte, esse vídeo aqui não tem roteiro nem nada, tá ligado? Só peguei pra gravar aqui e vou mostrar um projeto aqui que eu tô gravando aqui no BandLab. Então eu tô aqui no BandLab, ó, como dá pra ver, é o BandLab de computador. Sim, pra quem não sabia, tem uma versão pro BandLab de computador, não é só pra celular. Pra você acessar, é só você entrar em bandlab.com, acessa lá, entra na sua conta, abre um projeto normal e trabalha aqui, ó. Como se fosse um FL Studio da vida. Quanto a funcionalidades, é a mesma coisa do celular. Tem a mesma coisa, os mesmos efeitos, ó, se eu vir aqui em FX, ó, mesmos efeitos, gráfico e tal, efeito de distorção. Mas isso não vem ao acaso, esse vídeo aqui eu não abri ele à toa também, apesar de ser sem roteiro, não foi à toa. Eu tô criando essa música aqui, nesse processo de criação, cara, eu entrei numa reflexão de, tipo assim, é óbvio, mas que precisa ser dito, que é o quão importantes são as dobras e os adlibs na sua música. Então vamos aqui pro meu projeto, ó, pra mostrar aqui o beat que eu usei. Eu usei um beat Type Giveon, que é um estilo que eu tô curtindo demais. Assim, eu não sou cantor, eu só faço o mesmo assim, por brincadeira, por hobby, eu nem sei cantar direito. Mas esse Type Beat Giveon é um estilo assim que eu tô curtindo fazer, sabe, de cantar e pá, é massa, é divertido. Então esse aqui foi o beat que eu escolhi, ó. Pega o ritmo, ó. É bem aquela vibe mesmo, um R.I.B., sabe, um love song, algo assim. Só que eu fui por outra vibe, deixa eu só lá que a minha voz principal, ó, que é essa em amarelo, presta muita atenção na letra, velho. Tipo assim, uma coisa que eu sempre... Ah, já já eu vou chegar aqui nos adlibs, eu tô enrolando aqui, mas é porque é sempre bom eu mostrar o meu projeto detalhadamente, por que que eu fiz tal coisa, que aí você consegue espelhar no seu projeto também. Mas aqui na minha voz principal, mais especificamente falando da minha letra, eu tentei criar uma história, sabe? Tipo assim, não é uma música à toa que cospe palavras à toa. Tipo, ah, eu tô fazendo isso, tô aqui fazendo isso, tô fazendo isso e tô fazendo isso. Muitas letras têm essa pegada vazia, sabe? Quando eu ouvi esse beat, eu falei, cara, eu não quero fazer algo vazio em cima desse beat. Eu quero contar uma história, sabe? Eu quero que tenha profundidade. Então, eu trouxe uma história nessa letra, não é uma letra que é cantada em vão. Então, presta bem atenção nela, ó. Olho pro relógio ponteiro parado, o tempo não vai mais voltar. Lembro dos seus olhos castanhos, de cantos me olhando o que falta faz. Tempos de ouro não voltam mais, pena que não dependi de mim. Preciso parar de olhar pra trás pra ouvir um sentimento ruim. Contando o que penso, será se compensa guardar isso na minha cabeça? Às vezes esqueço da chave do carro, mas nunca do seu endereço. Janelas abertas, o vento na sala, o pó do sol que ela gostava. A nossa aliança de prata, guardada como um adereço. Então, é uma letra aqui que conta de um pós-término e tal, tem um certo sentimento envolvido. Pode trazer ali, pode não, vai trazer um certo tipo de identificação por quem tá ouvindo. Talvez se você for uma pessoa que terminou recentemente, você vai ouvir essa letra e vai falar, cara, é eu aí. É por isso que o sertanejo faz tanto sucesso, porque são letras que causam identificação. Então, tipo assim, pô, a aula não era sobre letra nem composição. Mas já dá pra você entender que você não pode simplesmente cuspir a tua letra em vão. Você tem que trazer um certo significado, trazer uma identificação pra alguém, causar um sentimento na outra pessoa. Porque é pra isso que serve a música, né? E aproveitando todo esse embalo, eu queria te dar uma dica, que é a maior dica de tudo isso daqui. Já pensou se existisse uma receita mágica pra você produzir as melhores músicas usando o seu celular? Uma receita que te guiasse a escrever uma letra que faz sucesso, a fazer uma gravação limpa pelo celular, a mixar com qualidade pelo BandLab e o mais importante de tudo, a te fazer lucrar com a sua música. Porque por experiência própria, hoje eu vivo de música e te garanto que não tem coisa melhor do que você fazer dinheiro no automático dentro de casa. E pra te proporcionar isso também, eu criei um método, uma receita mágica, onde eu te mostro a como criar músicas de qualidade e lucrar com elas usando apenas um celular e um fone de ouvido. E se você só tem um celular pra produzir e tem interesse em levar sua música a sério, eu recomendo que você clique bem aí no link que tá na descrição. Lá tem mais informações sobre como funciona, o que você vai ter acesso. Eu te garanto com toda certeza que esse método vai fazer diferença na sua carreira e na sua música. O link tá aí na descrição. Mas vamos pro que realmente importa, que é o conteúdo desse vídeo. Que são os adlibs. Cara, muita gente simplesmente faz e para nisso daqui, ó. Cantou a voz principal aqui, ó. Essa parte da música aqui é pra ser um refrão, só pra deixar claro. Vai ter coisas antes e depois. Mas muita gente faz só o básico, o simples, o beat ali, a voz e acabou, cara. E tipo assim, ouvindo isso daqui, tá da hora? Tá da hora. Mas cara, olha com os adlibs. Olha o tanto que completa, muda a vibe da música. Olha a música sem usar adlibs aqui, ó. Olha pro relógio ponteiro, parado o tempo não vai mais voltar. Lembro dos seus olhos castanhos, de cantos me olhando o que falta faz. Tempos de ouro não voltam mais. Cena que não dependi de mim. Preciso parar de olhar pra trás, pra convir um sentimento ruim. Olha pro relógio ponteiro, parado o tempo não vai mais voltar. Lembro dos seus olhos castanhos, de cantos me olhando o que falta faz. Tempos de ouro não voltam mais. Cena que não dependi de mim. Preciso parar de olhar pra trás, pra convir um sentimento ruim. E até nesses adlibs, cara, olha isso, isso daqui. Eu achei muito lindo isso. Comenta aí o que tu achou disso daqui. Comenta aí, tua opinião sincera. Se tu achou ruim, fala que ficou ruim. Ô, ficou pouco isso aí. Porque eu aceito muito bem críticas construtivas. Mas na minha opinião tá muito foda, mano. Eu consegui trazer o sentimento e a expressão no que tá sendo cantado, sabe? É como se tivesse uma pessoa remoendo atrás. Uma pessoa ali... Presta atenção no adlib isolado, ó. Tipo, é como se eu pusesse pra fora o sentimento da música. Aqui é como se eu estivesse só cantando uma letra de fato. Só lendo, sabe? Ah, tô lendo, tal, tal, tal. E aqui, nos adlibs, eu trouxe o sentimento. Eu trouxe a intensidade, sabe? A expressão da música, velho. Mais especificamente nas dobras, né? Porque a dobra serve exatamente pra isso. Pra quem não sabe o que é dobra, é meio que você cantar a mesma coisa, só que de outra forma. Então, tipo aqui, ó. Tem essa parte final aqui desse verso. Deixa eu só falar aqui, ó. Tempos de ouro não voltam mais. Tempos de ouro não voltam mais. Aí aqui eu faço uma dobra pra reforçar, ó. Tempos de ouro não voltam mais. Não voltam mais. E aqui tem mais outro, ó. Não voltam mais. Eu repito igual, no mesmo tom, ó. Tempos de ouro não voltam mais. Só pra fazer uma dobra igual, semelhante. Aí aqui eu já mudo um pouquinho o tom, ó. Tempos de ouro não voltam mais. Não voltam mais. É como se eu pusesse o sentimento na música. Aqui ela tá cantando sozinha, só a letra, ó. Tempos de ouro não voltam mais. Com certo sentimento, você vê que tem uma certa interpretação na minha voz, ó. E aqui tem alguns adlibs também que completam as lacunas. Os adlibs, eles já servem pra poder preencher os vazios. Então na sua música ali vai ter determinados vazios, que é de um verso pro outro e você preenche ele de alguma forma. Pode servir também, como nesse caso aqui, pra poder dar uma intensidade a mais na sua música, ó. Aqui tem um não, não, só pra preencher a lacuna, ó. Como se eu estivesse negando, sabe? Negando tudo que tá acontecendo. Aqui também tem outra dobra que ficou massa, ó. Que falta faz, que falta faz. Aí aqui já tem, ó. Que falta faz. Já é lá em cima. Que falta faz. Aqui já, se eu não me engano, é no mesmo tom. Que falta faz. Que falta faz. Que falta faz. Aí aqui, juntando os três, ó. Isso aqui é basicamente uma harmonia vocal, né? Só que não tá tão harmonia porque eu não variei tanto o tom. Se eu variasse um pouco mais o tom, eu conseguiria fazer uma harmonia perfeita aqui. Que uma harmonia é basicamente você cantar a mesma coisa em vários tons diferentes pra dar uma intensidade. O Matuê faz muito bem isso. Se me olhando. Que falta faz. Tempos de ouro não voltam mais. Isso aqui, detalhe também que tá sem mixagem. Sem autotune nem nada. Tá cru. Gravei e tá aqui, ó. Se me olhando. Que falta faz. Tempos de ouro não voltam mais. Já mais aqui pra frente tem mais outra de lib e dobra. Aqui eu não fiz tanto. Eu fiz mais aqui no começo e já achei doido. Imagina no resto da música. Aqui eu sinto que ficou um pouco baixo. Eu posso corrigir aqui o ganho a mais, ó. Dá um ganho a... Eita, exagerei também desse tanto não. Agora assim tá mais balanceado, ó. Olho pro relógio ponteiro. Parado o tempo não vai mais voltar. Lembro dos seus olhos castanhos. De canto se me olhando. Que falta faz. Tempos de ouro não voltam mais. Então assim, repetindo mais uma vez. Pô, não sou cantor e pá pra ficar falando, ah, não sei o quê. Nem gosto de falar coisa que eu não sei, sabe? Mas isso daqui são alguns detalhes que eu observo em outras músicas que eu falo, caraca, foda. Pô, não simplesmente grava a sua música lá e deixa crua. Você tira a graça dela. Se a tua música passa um sentimento, tenta trazer alguns adlibs ali que passam um sentimento também, sabe? Mas é isso aí. Espero que tenha dado pra entender. Você quer aprender a produzir pelo BandLab? Aprender a mixar, a compor letras. Eu tenho um módulo exclusivo de composição lá no meu curso. Então quer aprender a compor letras, gravar pelo BandLab usando o celular na melhor qualidade possível. Aprender a mixar, masterizar, ganhar dinheiro com música. Tudo isso eu ensino. Tudo isso eu tenho capacidade de te ensinar. Então meu curso tá aí embaixo. Primeiro link você pode clicar aí pra se inscrever. Mais uma vez, espero que eu tenha te ajudado com alguma dica que eu dei aqui. E até o próximo vídeo. Falou!